O Kagarro tá trazendo uma nova proposta aí de gameplay pra gente, um meta de queimadura barra dano contínuo também, uma proposta que o Shuro Sapuri tentou trazer pra gente junto com o Doku Divino e assim, não tá ruim, mas ainda não virou meta, sendo que sangramento causou muito mais dano do que queimadura, mas será que o Kagarro de Benu com essa proposta de aplicar facilmente 5 queimaduras no inimigo, além de trazer controle, o melhor de tudo, ainda na sua versão 1.0 ser baratinho, tem potencial, vamos analisar os personagens do meta que temos hoje, de como poderia ser a receptividade do Kagarro, lembrando que eu estou avaliando a versão dele 1.0 no momento que eu estou fazendo esse vídeo, dependendo aí de quando você estiver vendo, talvez ele possa ter sofrido algumas alterações, beleza? Mas no momento a gente vai falar como seria esse meta aí de um DPS que aplica queimadura em áreas toda rodada, será que isso vai vingar ou não? Então bora entrar aqui para o nosso servidor global e conferir quem que são os personagens que vão se beneficiar com essa temática que o Kagarro vai trazer, personagens que vão enfraquecer e personagens que poderão incomodar na play do Kagarro. É, porque eu já consegui avaliar também alguns pontos fracos dele aqui também. Reforço que nesse vídeo eu não vou apresentar gameplays do Kagarro, né? Eu já trouxe no vídeo anterior e ser apresentada a capa no início do vídeo. Então se vocês gostariam de conhecer um pouquinho mais do Kagarro e ainda não sabem como ele funciona, ou gostariam de ver a minha opinião e não viram o vídeo, o vídeo estará nos cards para vocês darem uma conferida depois. Em resumão, o Kagarro é um pessoal que você vai gastar 2 de energia toda rodada, vai desembolar queimadura nos inimigos e aumentar ainda mais o dano com as queimaduras nos inimigos. E a partir daí, vamos aqui com os personagens que vão ficar interessados em estar numa formação com o Kagarro. Personagens que farão vantagem em estar. Primeiro os aplicadores de queimadura. Atualmente nós temos 3 viáveis, 1 interessante. Lune, Ikidivino e faraó. Obviamente Ikidivino e faraó, eles são um pouquinho mais for fun, beleza? O faraó, para começar, você tem que ter a skill dele aqui, o Beijo da Tristeza, no nível 4. Ele vai ter o mesmo efeito do Kagarro, né? Que quando usa a skill, vai dar um ataque em área e todo o dano da queimadura será aplicado automaticamente como dano adicional. Isso aí é muito bom, só que o Kagarro tem a vantagem de renovar a queimadura. Então, se está renovando a queimadura e acumulando mais queimadura nos inimigos, até chegar a um 4, 5, o dano do faraó finalmente vai ser bom aqui com uma certa facilidade aí no game. Então, você não precisa jogar com o faraó de bandinha. Ah, tem que ter Ofeu, tem que ter Pandora, Sorrento. Não, o faraó já vai ficar legal aqui porque também o faraó aplica queimadura em área também, que vai fazer com que o Kagarro aumente mais o dano dele com o dano total da queimadura, né? Com o dano máximo quando o inimigo tiver com 5 queimaduras. Além de ter o Cerberus colocando umas queimaduras adicionais também e sendo um alvo para o inimigo te atacar também. Tem um Afrodite Divino. Então, poderá acertar lá o Cerberus como cobaia, né? Coitado do cachorrinho. O outro é o Lune. O Lune, ele também tem essa mecânica de causar o dano em área, porém o dano dele em área é muito menor comparado ao faraó e ao nosso Kagarro. Porque o dano adicional que ele vai aplicar é somente na chicotada em um único alvo. Todos os demais terão o dano da queimadura aplicado imediatamente. Mas como o faraó já tem o dano da skill 3 em todo mundo e o Kagarro o dano da skill 2 em todo mundo, o dano da skill 2 do Lune só em um único alvo e a queimadura causa como dano adicional. Então, um time com o faraó, o Lune e o Kagarro aplica a queimadura do inimigo até 3 vezes por rodada. Olha isso! Se o inimigo tiver 5 queimaduras, vai ser muito dano que essa galerinha aqui vai aplicar. Ainda mais que o Lune, no seu Despertar da Armadura, ele bufa as queimaduras, né? Ele aumenta o dano causado no inimigo que tiver com queimadura. Cada acúmulo de queimadura aumenta em 4% no level que eu estou, é o level máximo. Então, em 4% para cada queimadura, ou seja, pode aumentar ainda mais 20% o dano de todo mundo. Aumentando não somente do trio queimadura aqui, que eu estou citando, mas também do restante da sua equipe. É uma serafina que está dando um ataque, vai ter um aumento de dano nos inimigos também. Então, vai ficar muito legal aí, além do Lune poder bufar alguém e esse alguém ser mais um personagem que vai deixar mais fácil o inimigo sempre ficar com 5 queimaduras. É uma serafina, é um Tanatos, é um Afrodite Divino, é um Shiryu Divino. Então, tem muitas opções hoje no Metal, é uma albáfica, né? De preferência, ataque em área, tá? Ataque em todos os alvos são as melhores opções. Então, continuando, temos o Iki. E o Iki, ele está aqui por... Ai, é só para falar mesmo dele, coitado. Porque o Iki, ele aplica queimadura na hora que ele levanta voo. E é isso, ele aplica queimadura na hora que ele levanta voo. Vai facilitar mais para chegar no ciclo queimaduras, mas realmente, meio que você nem conta com essas queimaduras do Iki Divino. Outro personagem que tem sinergia é o Yoga. Embora o Yoga quase ninguém usa, ainda mais depois da chegada do Serafina. Enfim, você quer usar uma build de gelo e usa também o Yoga? Para quem não se lembra, o Cagarro, ele aplica silêncio nos inimigos. E quando há aplicado o silêncio nos inimigos, o Yoga vai ativar a sua Asas do Cisne Supremo, causando dano no inimigo, porque aplicou silêncio, e podendo congelar o inimigo, já que ele também estará com selo de gelo. Então, tomou dano e ainda poderá ser congelado ali, né, oportunamente. Lembrando que o silêncio do Cagarro normalmente vai ser aplicado na rodada 3, 4, né, muitas vezes se não for purificado, acaba que vai ser um momento também que poderá ter uma grande quantidade de selo de gelo no inimigo, facilitando com o Yoga, consiga congelar passivamente também. Mas assim, é o Yoga, o Yoga tá tipo o Iki Divino, tá aqui pra quem gosta de jogar, eu gostaria de brincar com esses personagens. O Sagsapuri, ele vai, por o nosso Cagarro ser um personagem que ataca em área, acaba que o nosso Sagsapuri combina com qualquer personagem que causa dano em área, então vai reforçar aí também o dano do Sagsapuri. E como último personagem que eu acho que vai ter uma sinergia bem interessante com ele, é o Doku Divino, graças à sua herança suprema. Você usando a mesma estratégia do Orfeu, jogando com o Doku Divino depois do Cagarro, né, e o Cagarro vai ter um speed legal lá, mais ou menos 350, 360, então você pode colocar uma build de speed no Doku Divino, talvez o Cagarro possa ficar com uma build mais ataque cósmico e velocidade, acho que talvez ele não entre como lua nova em algumas builds, talvez sim, talvez não, mas aí o Cagarro joga, você bufa o Doku, eu acredito que a queimadura fica bufada, não tenho certeza nesse sentido, e aí quando o Cagarro for jogar na próxima vez, ele já vai atacar bufado também. Além disso, o Cagarro, ele é um personagem que meio que é obrigatório, né, dependendo da build, principalmente se não tiver outro aplicador de queimadura na sua formação, ter um custo 2 dele, da sua skill 2. Então ele vai ser um personagem relativamente de custo razoável, porque se não aplicar queimadura ele não vai causar dano, e aí o Doku vai ser um dos melhores geradores de energia. Além de bufar o Cagarro, ou bufar alguma outra unidade mais interessante na formação, o Doku também poderá receber o buff do Lune, que aí poderá dar um ataque em área e espalhar mais queimadura, então tem cara. O Doku, ele tem Atena, Doku, Cano de Gêmeos, né, e Kiki, por exemplo, com certeza é um dos melhores geradores de energia para a build. Agora, nem tudo são flores, né, também temos as pedras no caminho do Cagarro, então temos aqui uma listinha de pedras no caminho do Cagarro. Tirando a Persephone, a Persephone está entrando como parceiro aqui, porque ela é muito interessante para build de atacantes em área, dano em área, né, como o dano em área é mais distribuído, não é tão alto igual o dano em alvo único, igual o Cano e o Malone, acaba que ela é muito boa nessa situação, porque vai facilitar com que a build de queimadura bota todo mundo fritando ali, e facilita com o dano em área, alcance o dano do PV máximo do inimigo, né, reduz o PV máximo do inimigo, já que ele 100 mil caiu para 80 mil, pô, já é uma redução bem da hora aí de PV. O Shun, ele poderia ser um bom parceiro? Não, porque o ataque básico do Cagarro me queima em ruim, sabe, não achei tão legal nem para investir se não tiver um aprimoramento, porém, o Shun vai ser uma pedra no caminho, porque ele diminui a quantidade de queimaduras, então o inimigo está jogando, está as ações lá rolando, então, você olha lá, está com 5 queimaduras, quando você vê de novo, está com 3 queimaduras o inimigo, diminuindo bastante o dano aí da equipe de queimadura ou do Cagarro também, para quem joga aí de build de selo de gelo, build de sangramento, sabe como é inconveniente enfrentar um Shun, porque você não consegue deixar o inimigo com 5 sangramento, é muito difícil, então, o Shun vai ser uma unidade que vai incomodar bastante. Também temos os Barrinha, né, a dupla de Barrinha, então, você vai dar um ataque em área toda hora, vai ter aquele tanto de queimadura causando dano, enchendo a Barrinha, então, isso vai incomodar bastante, vai sofrer muito ataque em área do Tarnatas e da Serafina, e isso daqui é um dos BO principais que eu vejo para você usar o Cagarro, se você não estiver preparado para tomar um tanto de Tsunami e de explosão do Tarnatas, e não quer banir eles, o Cagarro vai prejudicar. Outro detalhe é o Shiryu, né, ataca em área, o Shiryu, ó, delicinha, né, corta igual, não sei, vai fazer tilápia de Cagarro aí, então, tem que tomar cuidado com o Shiryu, principalmente se o Shiryu está com uma build speed, já que o Cagarro, pelo menos, tem uma speed bem interessante, né, ele tem um S, uma speed S de entrada, né, então, o Cagarro, ele é um personagem relativamente rápido, e acaba que, se o inimigo estiver com outros personagens rápidos também, o Cagarro vai tomar muito contra-ataque do Shiryu, lembrando, o Cagarro é DPS, e ele não vai tancar tão fácil, então, o Shiryu pode sim eliminar ele, principalmente se o Shiryu estiver bem estacado, e o Aphrodite é aquele personagem que a gente não quer bater, mas a gente está usando ataque em área, vai acertar o Aphrodite, então, se não eliminar o Aphrodite, as rosas vão voar na sua cara, né. Outros personagens com interações pontuais aqui, eu acho que o atacante que vai mais incomodar a build de Cagarro, quando você estiver utilizando, é o Kano, porque o Kano se purifica, né, então, ele não vai ter lá o seu, a sua alma eterna, né, ele não vai deixar você acumular o seu aumento de dano com as chamas negras, ele não vai pegar queimadura, né, vai pegar queimadura sim, depois que você aplicar, se tiver alguém que aplicou antes do Cagarro, igual um faraó, beleza, mas quando chegar a vez do Kano, ele vai atacar, vai perder as queimaduras, então, não vai causar dano legal, vai causar 200%, é o quê? Um ataque básico e meio, então, é um dano bem pouco que o Cagarro vai causar no Kano, e aí, né, o Kano vai ter uma sobrevida muito boa, dependendo do dano do Cagarro. Purificadores, eu disse do Shum, também temos aqui o Asmita purificando a sua equipe também, e isso vai incomodar o Cagarro no dano final dele, eu nem quem usa Asmita, não sei, mas pode aparecer, afinal de contas, ele vai ser um anti-meta aí, de meta de Cagarro, além dele também ter o Emo DC, né, o bloqueio de custo 2 ou mais, onde que o Cagarro também se enquadra, facilitando com que tenha mais personagens, já, você está usando o Kano, está usando o Cagarro, como Iogseus. Pronto, já é 3 alternativas interessantes para o Asmita já bloquear os habilidades de energia, então, tem que tomar cuidado, não vai aparecer muitas vezes, mas se aparecer, vai incomodar. Da mesma forma que temos o Camus, do mesmo jeito que tinha um Afrodite, que você não quer causar dano no Afrodite, piorou no Camus também, porque o Camus, ele vai devolver e sim sofrer dano. Então, o Camus, ah, mas o Cagarro não causou muito dano no Camus, o Cagarro não vai botar queimadura no Camus, ok, mas causou dano no Camus, vai somar com todo o dano que você causou. Ah, você está usando o Thanatos, né, na coragem, porque eu acho que o Thanatos inimigo vai causar mais dano em você, mas o inimigo também pode ter um Cagarro, então fica elas por elas, enfim. Enfim, então você causou dano lá do Cagarro, causou dano lá do Thanatos, você está com o Saga Sapuri, né, aquele toda queimadura que o Saga Sapuri está transferindo para a equipe inimiga inteira, está indo no Skiff. Então, o Camus pode ser também uma pedra no caminho do Cagarro. A Sasha está bem pontual, por uma estratégia bem pontual, o Cagarro tem aquela mecânica de bufar o ataque básico quando o inimigo fica silenciado, né, depois que o inimigo ganha 5 chamas, ganha a alma eterna, né, que é 5 chamas negras, ganha a alma eterna, atacou, o Cagarro vai se curar e aplicar silêncio no inimigo e se bufar conforme a quantidade de energia que o inimigo gastar. Se o inimigo gastar energia, beleza, o ataque básico do Cagarro vai ser bufado. Muitos terão o skill base level 1? Terão. O dano vai ser legal? Imagino que não. Mas, eu acho que o melhor momento para você usar é quando ele estiver com 2 pontos meridiano ou mais, vai dar assistência com a nossa taxa e também quando dá o escuro de ataque. E é isso. Então, eu acho que é o melhor momento só que eu falo assim, nossa, minha skill base no level 5 vai ser útil. É nessas situações atípicas de ativação da Sasha. Às vezes, você pode ganhar a luta assim mesmo, nem precisar. Outro detalhe aqui é a Partida. A Partida, ela vai ter um enfraquecimento. Não somente ela, mas qualquer personagem de reflexão de dano. Então, o Ricochet do Ogseus também é o próprio Misty. Queimadura não tem reflexão de dano. Então, todo aquele dano acumulado que você está sofrendo de queimadura de dano ou causando nos inimigos não vai ser refletido por você. para você, melhor dizendo. Então, essa reflexão de dano vai ser uma estratégia que vai ficar mais fraca quando tiver build de queimadura. Beleza? Não que vai ficar top. Você não vai ganhar somente na queimadura. Vai ter mais outros DPS. Afinal de contas, você pode usar um Cagar e um Tannatus. O Tannatus vai ter reflexão de dano. Enfim. Personagens com múltiplos turnos. Só lembra agora de Alone. Porque, tipo assim, é referente ao silêncio. Ah, vai aplicar lá o silêncio uma vez na luta. Pô, o Alone dá, o ataque básico dói, né? Então, é o momento que o inimigo poderá não usar o seu julgamento, não vai usar aí a troca de vida. E o Alone vai dar ataque básico lá e poder não dar uma flopadinha na formação. Temos outros que usam duplo turno. Ah, o Shun com Shura. Ah, o Olhos com Shura. Beleza, mas é ataque básico. O silêncio não incomoda ataque básico. Tem o Borboletão que quase ninguém usa. Então, o Borboletão, além dele ser imune, isso é uma ótima unidade contra o Cagar, mas quase ninguém usa, o Borboletão também é custo zero, né? E é imune. Tem outros personagens que tem múltiplo turno, igual o Artemis. Ah, lá. Vou colocar o Artemis aqui. E aí vai ser muito bom com o Tartemis. Vai colocar lá o silêncio mais rápido. Não faz sentido você ter falado isso comigo, né? Então, é isso, galera. Tem personagens que podem ter múltiplos turnos, igual o Sukiô com o XMM. Vai bloquear aí, talvez, o custo? Talvez não, porque o silêncio também vai ter uma rodada, uma ação. Beleza, se for o silêncio na ação 2, ok. Mas se for na ação 1, só usar ataque básico. Então, é oportuno, né, esse... Como é que fala? Silêncio. Ah, eu precisava muito curar com o Shiro Divino. Pô, bloqueou aí no momento que eu precisava. É oportuno, eu acho bem legal, bem portual, já que o foco dele no controle é ser um DPS em área de dano contínuo. Mas por ele ter esse controle a mais, eu acho que é um grande diferencial no Cagarro também. Eu vou dizer que eu estou bem hypado com o Cagarro. Estou muito animado aí em testar o Luna, em testar os faraó com o Cagarro. Sempre quis o faraó aí fora da build de Bandia. Vamos ver a eficiência desses dois personagens aí na build de Queimadura. Vamos ver se vai vingar, né, que o Sangramento tá penando aí pra ficar forte aí no meta. Tá com o melhor momento do Sangramento agora. Vamos ver se o Queimadura vai estar com o melhor momento. e temos mais umas equipes diferentes, só que eu estou mais gostando do Cagarro. Temos meta diferente e anti-metas diferentes também, que agora teremos os anti-metas dos purificadores. Os purificadores finalmente serão interessantes hoje no meta. Então, galera, comenta aí. Quais interações que vocês acham que pode surgir a mais interessante para o Cagarro para que eu possa testar ele quando ele for lançado lá no duelo sagrado do seu envidor chinês? Deixa aí nos comentários e comenta aí o que você gostou dele ou não gostou, né? Aqui eu só falei de interações e eu acredito que eu devo trazer mais um vídeo ainda do que eu gostei e não gostei do Cagarro inicialmente. Lembrando que eu estou baseando na sua versão 1.0, beleza? Então, pode haver algumas alterações nele aí, ainda mais que pra quem viu o vídeo, né, meu, tinha algumas coisas de upskill bem estranho lá nele. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser do Cagarro caso você não viu a minha opinião sobre ele. Vou deixar nos cargos. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho